Bom dia, meu nome é Luiz Antonique, eu sou professor universitário e apresento semanalmente uma análise do boletim do Banco Central. Semana passada, o Banco Central, por conta do Carnaval, só publicou o boletim na quarta-feira tarde, então eu não publiquei a nossa costumeira análise. A bolsa, na semana que passou, ela subiu, fechou na sexta-feira em 114 mil pontos. Você poderia estranhar, porque com esse ambiente conturbado que nós temos na Europa hoje, por que a bolsa sobe? Acontece o seguinte, esses capitais que estavam na Rússia, eles são capitais muito voláteis, e então, como a Rússia se envolviu nessa guerra, ela ficou, digamos assim, um pouco mal vista no mercado financeiro e, por conta disso, esse dinheiro migra da bolsa de Moscou para a China, para a Índia, para a África do Sul e, evidentemente, para o Brasil. Então, é por isso que ela subiu. Desgraça de um, sorte de outros. Eu queria dizer para você que, normalmente, é claro que eu estou falando aqui de guerras não muito importantes. Toda guerra é importante, mas, economicamente, essas guerras aqui não foram tão importantes, por exemplo, como a recente da Crimeia, que foi em 2014, guerra do Iraque, do Afeganistão. Você pode ver que, em todas elas, a bolsa internacional caiu. Ninguém escapa disso. Mas, eu diria o seguinte, ela vai cair, mas, pelo comportamento histórico, logo em seguida, ela deve subir. O nosso primeiro indicador, se você acompanha o nosso canal aqui, você sabe que a inflação aqui no Brasil tem um viés de alta. nós estamos com uma previsão para dezembro de 2022 de 5,65%. A inflação hoje está em torno de 10,5% ao ano. Mas, essa previsão, então, para dezembro de 2022, ela tem esse viés de alta aqui, porque os analistas consideram que baixar desse 10,5% aqui vai ser muito difícil, justamente por conta da guerra na Europa. Os indicadores brasileiros aqui, que se mostravam um pouco melhores, tiveram uma piora, por exemplo, o preço do petróleo subiu muito, as commodities internacionais, principalmente trigo e milho, também subiram bastante, porque os principais produtores de petróleo do mundo são a Rússia, por exemplo, é um grande produtor de petróleo, é um grande produtor de cereais. Então, hoje nós estamos com 10,52% de inflação aqui. Isso aqui é uma previsão minha para fevereiro, porque, como você sabe, você vai saber o número exato de fevereiro no dia 9 ou 10 de março, apenas 9 ou 10 de março. Então, esse 0,99% aqui é uma previsão minha. Se ocorrer o 0,99%, a inflação vai para 10,52%. Você veja que pena, não é? Estávamos aqui com uma inflação em baixa e agora devemos, por conta desse conflito na Europa, ter a inflação aumentada. Mas, como você sabe, o mercado sempre no médio prazo é otimista, então a projeção do mercado aqui está falando que a gente vai chegar em dezembro de 2022 em 5,5%. Aqui é a meta, você pode ver que nós estamos muito fora da meta, a banda superior da meta e a banda inferior da meta, e aqui é a meta. O IGP-M, que também é a inflação do setor empresarial, porque daí envolve commodities, indústria vendendo para indústria, indústria vendendo para comércio, também tem um viés de alta de 8,66%. Só para você ter uma ideia, no mês de fevereiro o IGP-M subiu 1,83%, que é um valor, como sempre falo aqui, inadmissível, estupidamente alto. O produto brasileiro, a riqueza gerada aqui no Brasil, agora pela primeira vez nesse ano de 2022, mexeu no lugar e teve um pequeno viés de alta. Eu, sinceramente, imagino que esse número aqui vai ser maior, porque esse vai ser um ano de eleição. Falando de produtos, saiu o produto de 2021, ficou igual a 4,6%. O número, em termos de Brasil, é fantástico, muito alto, mas isso apenas deveu-se, porque a base de comparação, que foi esse ano aqui, foi muito baixa. Então, ele só subiu por causa disso. Mas você pode ver que nós, a partir de 2014, a partir de 2014, temos tido um PIB pífio. Vou repetir a palavra aqui, pífio, ou seja, irrelevante, praticamente zero. E ainda o pior é o seguinte, que a previsão para 2022 é 0,42. Você veja aqui, outro número ridiculamente baixo. O Brasil ficou abaixo da média mundial, ocupando aqui o vigésimo primeiro lugar na lista dos países, no qual eu estou mostrando para vocês aqui essa comparação. Em termos de América Latina, falando apenas de América Latina, o nosso PIB, você pode ver aqui, está bastante baixo. A gente está atrás de Uruguai, de Chile, Panamá, Costa Rica, México, Argentina, República Dominicana. Então, aparece aqui o Brasil com 8 mil per capita. Realmente, a gente está perdendo espaço na economia, principalmente em comparação com outros países. Você veja, por exemplo, que o nosso vizinho, Uruguai, aqui tem o dobro do PIB brasileiro. Então, o acumulado ficou em 4,6. Você pode ver que a agropecuária, que sempre é quem carrega, embora ela tenha uma participação muito pequena no PIB, a agropecuária é quem carrega o PIB brasileiro. Mas ela teve um desempenho negativo, a indústria teve um desempenho de 4,5 e a área de serviços teve um desempenho de 4,4. Você vê como a agropecuária é pequena, mas ela produz um resultado muito poderoso. Olha só que a indústria representa 400 bilhões e a agropecuária representa 80 bilhões. Ou seja, a indústria, comparada com a agropecuária, é cinco vezes maior. Então, o PIB brasileiro bateu em 8,7 trilhões, aqui os números que eu já havia falado para vocês. A pena aqui é a agropecuária, que acabou não correspondendo àquilo que todos nós estávamos esperando. Quanto ao PIB per capita, nós temos, com esse resultado de 2021, R$ 40,688 mil por capita, aqui no Brasil, R$ 40 mil por ano. A questão é o seguinte, se você fizer esse R$ 40 mil aqui, considerando o dólar médio que eu peguei aqui, de 2021, aí a gente tem um PIB menor ainda do que aquele que eu mostrei aqui para você. É menor do que esse, o PIB. Mas aqui a conta que você tem que considerar é que aqui, para fazer a conta, eu peguei o dólar médio, então deu R$ 7.500, uma taxa realmente muito baixa para um país, como o nosso. Ainda o PIB, a previsão do PIB para o ano que vem é de R$ 1,50 e para esse ano é R$ 0,42. A taxa de câmbio, o câmbio segue com tendência de queda. Agora, muito difícil de ele cair, porque embora todos os indicadores econômicos apontem na direção de que ele vai cair, porque vai entrar mais dólar aqui. Investidor da Bolsa, os nossos produtos, nós somos um mega exportador de petróleo, nós somos um mega exportador de cereais, esses preços todos aumentaram no mercado internacional, então vai entrar muito dólar aqui no Brasil. Mas por conta da instabilidade política e, principalmente por conta dessa instabilidade econômica, o dólar não consegue baixar. Então, na semana passada, ele fechou com 5,07, e a tendência para essa semana, esse reloginho aqui, é uma tendência de baixa. Mas pode você ver que ele tem uma tendência de baixa, não um viés forte de baixa. Eu diria que ele está mais para cá do que para cá. Ou seja, ele tem mais uma tendência de ficar neutro. De toda forma, na semana passada, caiu o dólar. Lembre sempre que o dólar tem uma correlação inversa com a Bolsa de Valores. Aqui você tem que olhar isso também com um pouco de restrições. Mas a regra econômica fala isso. Dólar cai, Bolsa sobe. Bolsa sobe, dólar cai. Então, é isso que nós estamos vendo nesse momento. Você pode ver que as curvas aqui são convergentes, porque elas estão inversamente correlacionadas. Vai acontecer aqui o que aconteceu aqui. que a Bolsa sobe, dólar cai. Taxa Selic, nosso último indicador, manteve o da semana passada, 12,25. Hoje nós estamos com uma taxa de juros de 10,75. Aqui eu queria chamar a tua atenção de que nossa taxa de juros está em 10,75 e a taxa de juros americana está em 0,25. Lá nos Estados Unidos, a taxa é igual aqui à brasileira. Só que a brasileira, a gente fixa um valor efetivo e pratica aquele valor. Lá eles estabelecem que vai ser de 0 a 0,25, mas eles trabalham com um valor fixo também. O FED pode mudar ela dentro dessa range aqui, mas ele sempre está trabalhando aqui nessa ponta aqui, então ela acaba na prática ficando igual à taxa brasileira. Eu estou dizendo isso para você pelo seguinte, porque se o governo americano aumentar a taxa, como ele está dizendo, que vai aumentar para 0,50, ou seja, ele vai subir mais 0,25, vai ficar então em 0,50, isso para nós brasileiros aqui seria uma tragédia. É o golpe de misericórdia. Por quê? Porque quando eles aumentam a taxa de juros, hoje ela está aqui embaixo, 0,25. Então, quando eles aumentam essa taxa de juros aqui, que está previsto agora, inclusive para o mês de março, de ela subir mais 0,25, os capitais fogem do Brasil para os Estados Unidos, prejudica a Bolsa, faz um estrago maluco aqui no Brasil. Então, vamos aqui, agora nós estamos no campo das orações, vamos rezar para que ele suba o mínimo possível a taxa de juros lá nos Estados Unidos. A nossa Selic aqui, com esse... de 2022, com esse valor absurdo de 12,25, e eles estão com uma previsão de 0,25. Aqui um resumo dos indicadores da semana, você pode ver que agora estamos começando de sentir os resultados daquela alta da taxa Selic. Aqui a CDI 5,74, poupança 4,34. Sempre muito cuidado com essa cadeneta de poupança. Caia fora desse negócio, não jogue dinheiro fora. Olha aqui o meu quadrinho, olha o prejuízo que você teria, eu já sempre ressalto que essa comparação que eu faço aqui talvez não seja uma comparação muito boa, mas olha aqui que menos 4%, se você aplicar num CDB aqui, você vai tirar 0,5%, que seria uma coisa bastante diferente daquilo que a poupança paga. Então, meus amigos, essa semana é isso, muito obrigado e até a semana que vem.